Parte 2 no ar, pessoal, e bora analisar The Boys Is Mine, que é a nova versão de Fantasize, aquela música que vazou, né? Bora ver como foi que essa música ficou. Olha, eu acho que essa daqui pode ser um hit, hein? Tem cara de single. Eu nem ouvi a música e já tô dizendo que tem cara de single. Ó, gente, mas esse título é muito cara de single, The Boys Is Mine, o garoto é meu. Vamos lá, tô ansioso pra essa, gente. Tomara que não entre propaganda, que toda hora tá entrando. O que é isso? Eu não acredito. Gente, ela disse que isso aqui é uma nova versão de Fantasize. Cadê? Isso não é Fantasize. Mulher como tu mente. Gente, isso aqui é outra coisa, Watson. Ela tapeou vocês, não foi? Foi, Watson. Olha, eu vou tacar na minha boca, dizendo que isso aqui era a nova versão de Fantasize. Watson, me ajuda. Moio, fã. Moio mesmo. Ai, Watson, eu tô revoltado. A música é boa. Mas... Ai, Ariana. Puta que pariu. A gente quer Fantasize. Mulher como tu mente. Tu vai pra cadeia. Tu vai pra cadeia, mulher. Eu tô avisando que tu vai pra cadeia. A gente quer Fantasize. A música não é ruim, não, viu? Ela poderia ter lançado essa separadamente de... Né, Watson? Pegar aquela parte do bordão. A Fantasize. A body of time feels a mine. I give us a seat to you. Nine to five. Fight tonight. E fazer outra música, né, Watson? Ai, minha câmera tá uma bosta hoje, viu? Isso aqui já é single. Anota o que eu tô te falando. Isso aqui já é... Tem cara de single, Watson. Tem cara de single mesmo. Eu tava aqui me requebrando igual fã. Cala a boca, Watson. Dá pra me entregar nela. Vamos pra faixa Eternal Sunshine, que dá, né, o nome ao álbum. Será que... Ah, essa tem cara de ser emotiva, hein, Watson? Bora dar uma olhadinha. Tem uma parte da letra de The Boys Is Mine que a Ariana fala. É... Is the boys is divine. Tipo, esse garoto é divino. Seria melhor, né, Eduardo? Se ela tivesse colocado e seria icônico se ela falasse... The pussy is divine. Tipo assim, ai, minha... É divina, sabe, Watson? Sabe o quê? Eu não entendi. Pussy. O que é pussy, fã? Ai, dá um Google, Watson. Pussy... Ai, Watson, eu não posso falar o que é pussy aqui, não. Ah, lembrei o que é pussy. Seria icônico mesmo se ela falasse isso. É... Is my pussy is divine. Gente, eu amei o refrão dessa música. Eu achei muito divertido. Hum... Eu acho que eu vou gostar dessa, hein? Ela tem cara de música que também pode ser single, ó. Bye. Tinha esse título bem interessante. Mara que a música seja realmente interessante, né? Eu nem ouvi a música, mas eu já sei que vai ser uma das minhas favoritas. Watson, que início gostoso. Gente, isso aqui, ó. Eu vou dar pra aí, Felipe, mas eu tenho certeza que Bye vai ser uma das minhas músicas favoritas desse álbum. Ela tem a... Gente, uma vibe Sabrina Carpenter. Que incrível. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô gostando muito mais dessa parte 2 do que a parte 1. Porque a parte 1 tinha umas músicas lá que eu não tava gostando muito, não. Até agora eu não desgostei de nenhuma, mas tipo assim, que não senti que bateu tanto comigo. Talvez, né, gente, com o tempo, mas... Até agora, nessa segunda parte, eu amei The Boys Is Mine. Gostei muito de Eternal Sunshine e tô gostando de Bye. Nem ouvi a música, eu não tenho nem 30 segundos. Ai, garota! Gente, que música boa, Ariana! Bye, bye! Bye, bye! O que que é isso? Vai, vai, vai! Bye, bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye, bye! Bye, bye, bye! Bye, bye, bye! Mulher, que que é isso? Como é que... Como é que ela não escolheu essa música pra esse single? Ela é incrível! Essa música deveria ser o segundo single do álbum. Não He Can't Be Friend, sem desmerecer. Mas, gente! Watson, que energia gostosa! Me levou... Eu me imaginei numa pista de dança. Dos anos 60, numa discoteca. Cara, essa música me lembra tanta coisa. Me lembra Sabrina Carpenter, me lembra Head All Mine da Sabrina Carpenter, Eduardo. Ao mesmo tempo que me lembra Head All Mine da Sabrina, que é uma música mais nova. Me lembra também, sabe o quê? Me lembra uma música descartada da Ariana chamada Fuck I Too, né? Que é muito boa também. E me lembra, ao mesmo tempo, aquelas músicas antigas do Erte, Hide and Fire, que é September, que é Let's Groovey, Boogie Who The Land. Gente, que música incrível! Que música incrível! Eu já tinha gostado de The Boys Is Mine e de Eternal Sunshine. Bye Bye! É incrível! Gente, será que as minhas músicas favoritas estão do outro lado do álbum? Que coisa fantástica! Que música boa! Vou botar na rádio do fã, gente. Pra mim já é single já. Bye Bye, Watson! No, it's so. No, it's so. No, it's so. No, it's so.